Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui de lojasvirtuaisdc.com.br Eu vou mostrar para vocês como montar um site desde o início, desde o seu registro até a instalação final do site. Primeira coisa, nós vamos entrar aqui nesse site, registro.br Esse é o site que administra a internet no Brasil. Nessa primeira página você pode registrar ou então consultar os domínios que estão disponíveis na internet. Por exemplo, registrardomínio.com.br Está disponível? Registrar domínio não disponível para registro. Aparece aqui, registrar domínio não disponível. Você pode colocar qualquer consulta aqui, por exemplo, coisaerrada.com.br Vai mostrar, coisaerrada está disponível para registro. Coisaerrada.com.br está disponível. R$ 40,00 por um ano, R$ 76,00 por dois anos e assim por diante. Muito bem. O primeiro passo antes de registrar o domínio é descobrir se ele está disponível e o caminho é esse. Agora, se você quer registrar o domínio, você precisa se cadastrar aqui e ter uma conta aqui no registro.br Eu vou acessar a minha. Muito bem. Aqui estão todos os domínios que estão registrados aqui. São mais de uma página e você vai vendo aqui na sua conta. Você vai clicar aqui em Registre. Registre para registrar o domínio. Registre. Vamos colocar aqui. Vamos pesquisar aqui o domínio. CéuAzulOnline.com.br Será que existe já esse domínio? Não. Apareceu aqui como disponível. CéuAzulOnline. R$ 40,00. Muito bem. É só clicar aqui em Registrar e você então começa a preencher o cadastro para registrar o domínio. O domínio pode ser registrado em uma conta de CPF ou então em uma conta de CNPJ de uma pessoa jurídica. Depois é só preencher os passos que virão a seguir. Muito bem. Agora nós precisamos acessar o servidor de hospedagem para cadastrar esse domínio lá dentro do servidor de hospedagem para poder montar o site. Nós vamos aqui abrir o servidor. Acessar aqui o servidor. Aqui dentro do servidor você vai clicar aqui. No CP. C-Panel. Vai abrir aqui. Nós vamos deslizar essa barra de rolagem até aqui essa opção Domínios. Domínios de complementos. Caso seja um domínio. Ou então um subdomínio. Nós queremos registrar um domínio de complemento. Então você vai clicar aqui em Domínios de complementos. E aparecendo essa janela aqui. Você vai digitar aqui o nome. O nome do domínio. CéuAzulOnline.com.br Muito bem. É só clicar aqui e registrar o seu domínio. CéuAzulOnline.com.br Clicar em Adicionar Domínio. E pronto. O seu domínio foi registrado. Depois de fazer isso. O Registro BR vai enviar um e-mail para você. Com as opções de pagamento. Você vai receber o e-mail do Registro BR. Com as opções de pagamento. Você pode pagar por boleto. Ou pagar por cartão. Depois de pagar o domínio. O seu site vai entrar no ar. Voltando aqui para o nosso servidor de hospedagem. Para o Cpanel. Nós vamos clicar aqui. Você só clica aqui em Cpanel. E ele volta para aquela tela do Cpanel. Com as opções todas aqui. Nós vamos escorregar a página aqui para baixo. Até aqui embaixo. Tem aqui. Esse bloco. Softaclus.app.installer Dentro de Softaclus.app.installer Você vai clicar aqui em Wordpress. Muito bem. Quando você clica aqui em Wordpress. Vai abrir essa tela. E se você deslizar aqui para baixo. Você vai ver aqui todos os sites. Que estão instalados aqui. Tanto em domínios. Quanto em subdomínios. Como eu não registrei um domínio. Porque tem que pagar por isso. E eu não vou pagar um domínio. Que eu não vou usar. Eu só estou mostrando as opções. De como montar um site em um domínio. Nós vamos voltar aqui. É só clicar aqui em CP. Toda vez que você clica aqui. Você volta para a página anterior. Para o cPanel. Muito bem. Nós vamos então aqui registrar um subdomínio. Já que eu não vou pagar por um domínio. Nós vamos então registrar aqui um subdomínio. Já que eu não vou pagar por um domínio. Nós vamos registrar aqui então um subdomínio. Porque um subdomínio não paga nada. Muito bem. Subdomínio. Vou registrar aqui um subdomínio. Dope. Subdomínio. Dope. Ok. Subdomínio. Dope. Eu preciso definir qual domínio. Eu vou utilizar. Vai ser um subdomínio. De um domínio que já existe aqui. Eu vou escolher aqui. Compra e venda DC. Compra e venda DC. Então vai ser. Dope.comprayvendadc. Eu vou escolher aqui esse domínio compra e venda DC. E vou criar nele o subdomínio. Pronto. Agora é só clicar aqui em criar. Muito bem. Voltar. E aqui estará o meu subdomínio. Notem que ele está aqui agora. Compra e venda DC. Depois que eu registrar o meu subdomínio ou domínio. Eu agora posso instalar um site aqui dentro. Vamos lá. Clica aqui novamente em cPanel. Para voltar para o painel de instruções. E vamos procurar novamente o Softaclus. Aqui. Pode ser essa opção aqui. Software. E essa opção aqui. Softaclus. App Installer. Vamos clicar aqui. Antes eu tinha mostrado para vocês. Que vocês podiam descer até Softaclus. App Installer. Aqui. E clicar em WordPress. Pode ser esse caminho também. Ou pode ser aquele anterior ali que eu estou mostrando para vocês. Vamos clicar aqui. Softaclus. App Installer. É um atalho para o mesmo lugar. Vamos clicar aqui. Muito bem. Aqui em Search. Que quer dizer procurar. Nós vamos digitar WordPress. WordPress. Note que já apareceu aqui embaixo. WordPress. Nós vamos clicar em WordPress. Voltamos para aquela tela que eu já havia mostrado para vocês. Vocês podem tanto instalar um site do zero. Nesse subdomínio ou domínio. Como você pode clonar. Fazer uma cópia de um site já existente. Para dentro desse domínio. E colocar no ar. E fazer as alterações. Nós vamos escolher aqui. Esse site aqui. Esse site aqui. WP.comprayvendadc.com.br É um site modelo padrão. Que eu já uso. Então vocês vão clonar esse site aqui. Para dentro do novo subdomínio. Ou domínio que vocês criarem. A opção de clonar está aqui. Esse simbolozinho aqui. Clonar. Muito cuidado nisso. Não pode dar erro. Nós vamos clicar aqui em clonar. Abre a janela. De clonar o site. Clonem WordPress 5.3. Notem. Aqui tem que ficar HTTPS. Vocês não mexem. E aqui nós vamos escolher o subdomínio que nós cadastramos. Quando você cadastra um subdomínio ou domínio. Ele aparece aqui como opção. Para que a gente possa clonar um domínio existente. Um site existente para dentro dele. Qual o domínio que nós criamos? O domínio DOP. DOP.comprayvendadc.com.br Onde é que ele está? Ele está aqui. DOP.comprayvendadc.com.br Muito importante. Isso aqui vocês precisam apagar. Vamos apagar isso aqui. Muito bem. Aqui está perguntando qual é o banco de dados que você vai usar. Database Name. Nome do banco de dados. E aqui nós temos que dizer em qual banco de dados nós vamos instalar este novo site. Eu sempre coloco, sempre coloco aqui as iniciais do domínio ou subdomínio. O máximo de caracteres que pode ir aqui é 7. Não pode passar de 7. Então eu vou colocar aqui DOP.comprayvendadc.comprayvendadc.com.br E agora eu vou colocar aqui as iniciais deste site aqui. Por quê? Porque às vezes eu preciso acessar este banco de dados e eu não vou saber qual é o banco de dados que eu estou usando para este site aqui. Por isso que é importante deixar aqui o nome do banco de dados como uma abreviatura do site ou do subdomínio que nós estamos criando. DOP Compra. Certo? DOP Compra. Então, a mensagem aqui, está aparecendo aqui a mensagem, que a database, name, ou nome do banco de dados, não pode ser maior do que sete letras. Por favor, escolha um nome de banco de dados mais curto. Por quê? Porque DOP Compra tem mais de sete letras ou sete algarismos. Pode ser letras e números. Pode ser alfanumérico. Então, nós vamos contar aqui. Põe no início e conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Vai até o P, o resto você deleta. Feito isso, agora nós vamos dar um nome para o site. Está aqui, ó. Site Name. Geralmente, nós damos o nome da empresa que vai ser dona desse site. Vamos aqui, ó. DOP Distribuidora. Distribuidora. Pronto. Esse é o nome que vai aparecer lá no site quando ele for criado. Depois de fazer esses procedimentos, você desce até aqui embaixo, clica em clonar instalação e aguarda que este site wp.compraevenda.dc.com.br vai ser clonado para o novo subdomínio ou novo domínio que nós acabamos de criar. Vamos clicar aqui em clonar instalação e vamos aguardar. Ele está criando um site chamado dop.compraevenda.dc.com.br. É só aguardar. Foi muito rápido. Aqui estão as URLs para você acessar o novo site. Essa URL é a URL do novo site. Dop.compraevenda.dc.com.br. E esta outra URL que aparece aqui é exatamente a URL de administração do site. Então, se você clicar aqui, você pode copiar isso para um endereço seguro, para um local seguro, para você saber como administrar depois esse site. Via de regra, é só colocar o nome do site, depois colocar aqui na frente essa extensão aqui, wp-admin. Se for um site WordPress, ele já vai ser acessado. Vamos clicar aqui em dop. Note, aquele site que estava lá foi copiado para cá. Nós já temos um site agora chamado dop.compraevenda.dc.com.br. Veja que maravilha. Olha aí, está o site aqui. Montadinho, prontinho, no novo endereço. Você pode também entrar aqui na página de administração do seu novo site. Segura a tecla Shift e clica aqui. Muito bem. Você estará dentro da página de administração do novo site. E você pode então fazer as alterações que você desejar. Olha aqui. Você está dentro da página de administração do novo site. E aqui está o link. O que você tem que digitar aqui na barra de endereços para acessar. dop.compraevenda.dc.com.br barra wp-admin. Agora, um detalhe importante. Vocês viram que eu estou criando este site em um subdomínio. Em um novo subdomínio. Mas se você estiver criando este site em um domínio. Em um domínio novo. Depois que você fizer todo este procedimento que eu fiz aqui. Você precisa voltar lá na página do registro BR. E alterar o que chamamos de DNS. Ou então, name servers. Ou então ainda, nome do servidor. Que bicho é esse? Vamos acessar aqui. Registro.br Vamos aqui para o painel de administração. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos usar um exemplo aqui. Compra e venda DC. Pode ser qualquer um deles. Todos os sites que estão cadastrados nesta minha conta aqui do registro BR. Tem o mesmo name server. Ou então o mesmo DNS. Pode chamar do jeito que você quiser. Nós vamos clicar aqui em cima de um deles. Compra e venda DC. Depois de clicar em cima do domínio. Que você vai editar. Claro que você vai editar o seu novo domínio. Você tem que vir aqui e alterar todas as informações que você quiser do novo site. Aqui estão os dados do titular. Você vai puxando a barra de rolagem aqui para baixo. Aqui então estão os DNS. DNS. Os servidores DNS para esse novo site. Se você não alterar isso aqui. O seu site não entra no ar. Mesmo que ele tenha sido instalado. Se for um domínio. Tem que alterar os DNS. Tem que cadastrar o domínio. E tem que pagar o domínio. E alterar os DNS para que o seu site entre no ar. Aqui estão os dois DNS que eu preciso alterar. Servidor 1. NS1.vilabrasil.com.br E o servidor 2. É o NS2.vilabrasil.com.br Estes são os DNS ou nameservers do nosso site. Ou da nossa plataforma. Ou do nosso servidor. Cada conta, cada cliente tem o seu nameserver particular. Pessoal, o meu é esse aqui. E então você vai clicar aqui em alterar servidores DNS. Muito bem. Clica aqui. E aqui estão os servidores. Esse site é um site que já está funcionando. E aqui então estão os servidores já cadastrados. Se for um site novo. Que vocês acabaram de cadastrar. Vocês vão copiar isso aqui. NS1.vilabrasil.com.br NS2.vilabrasil.com.br E vão preencher no novo site. Do jeitinho que está preenchido aqui. E agora é só salvar as alterações. Notem que eu não alterei nada. Mas o novo site que vocês tiverem criado. Essa informação não estará aqui. Então é só colocar essa informação aqui. Exatamente nesse mesmo lugar. E salvar as alterações. Depois que você salvar as alterações. Esse registro BR leva às vezes até 72 horas. Para que o seu novo site entre no ar. E para que você consiga também acessar a página de administração deste novo site. E fazer as alterações. É isso aí.